Como que é o começo do vídeo aí Jonas? Vamos ver se você está assistindo o canal. Tomou, é assim ó. Fala gurizada, começando mais um vídeo aí para vocês. Ah, agora você pegou né, agora você não fala mais errado. Gurizada, quem lembra dessa brazuca? Nossa mano, pepita, eu vou falar para você hein. A AMG deu o trato que ela merecia hein Jonas. Apesar que já não precisa de muita coisa. Mas aquele toque especial que merecia. Cara, quem acompanhou a gente nos stories aí gurizada, quem acompanhou também no Instagram da AMG, se não acompanha já vou deixar o linkzinho aí para vocês, o arroba nosso. A gente fez uma vitrificação nela, um polimento né, e uma vitrificação na lata. Cara, olha como que ficou o brilho dessa brazuca do Netson. E também fizemos as rodas dela, foi feito um polimento nas rodas, invernizou, pintou aqui a parte interna da cor que o Netson queria né, de prata mesmo. Queria nada muito extravagante, negócio mais clean. E aí agora ela está prontinha, vamos levar embora. Aproveitar que São Pedro ainda está liberando a levada né. E deixar ela guardadinha lá no galpãozinho dele. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado aqui, como que ficou. Para quem não acompanhou né, a vitrificação, como que foi o processo cara. Olha o brilho que está esse capu cara. Isso é doido. Ficou muito fora de base isso aqui cara. A gente deu um grau também nesses para-choques cromados aqui cara. Estava um pouco ferrujado, sabe quando ele começa a ter aquele aspecto de enferrujado. Ferrujado. Ô você é doido, os caras fizeram um milagre aí dentro. Fizemos também a vitrificação da parte interna dela. Olha só. Para quem não sabe aí existe também vitrificação de couro né. E aí deu um todo, um tchan aqui na interna. Fizemos a limpeza e vitrificamos. Cara, ficou incrível, ficou muito zero aqui no interior. Desligar aqui. Aí ó, já colocamos aqui o tapetinho. Nosso lixo car. E também aquele aromatizante né, que não pode falhar. Isso aí, eu vou levar agora a brazuca para o dono. E vou levar vocês junto comigo nesse rolê né cara. Você é doido. Quem que tem a oportunidade de dar um rolê na traia dessa? Ave Maria. Só bora gurizada. Olha só. O que que a gente vai dar um rolê cara. Você está doido. Quem lembra dessa brazuca aqui? Já teve vídeo no canal um tempo atrás. Ela ainda estava nesse mesmo setup se eu não me engano. No mesmo naipe. E a gente fez um videozão muito da hora. Lá no Douradão. É um vídeo antigo hein. Já falhou. O Netson falou que estava com a bateria fraca mesmo. Nem adianta pedalar. Vamos ter que fazer uma chupeta. É gurizada. Botamos a bateria na brazuca. Aí não falha né. E aí para variar São Pedro me dá um aguinho ainda cara. Levando a Brasília. Eu não estou acreditando não. Estava uma lua. Um sol para cada um hoje. E aí São Pedro vai e manda um chuvisco para nós. Chegar lá tem que secar a Brasília né cara. Não dá para entregar desse jeito. Monhada. Você está doido. Ainda bem que ela está vitrificada. As gotinhas. Só dá aquele tapinha na lataria do carro. E já escorre. Mas chegar lá a gente dá um fino trato. Porque não pode deixar o negócio mais ou menos. Ou é 100% ou é 100%. Rapaz. Quanto tempo que eu não ando nessa Brasília hein cara. Cara a última vez que a gente deu um rolê na brazuca. Bah faz uns dias hein netos. A gente gravou o videozão lá no Douradão. Fizemos umas imagens muito de show. Você está louco. Para quem não viu o vídeo eu vou deixar no cardzinho aí. Ele não estava com dois carburadores ainda. Estava com um só. Mas a brazuca era aquela braba né. Cara que da hora a brazuca. E dá um rolêzão nela. Infelizmente pô. Cai no água agora né cara. Não vai ter que dar uma lavagem para ele depois. Porque ficar com a bichinha guardada assim dá dó né. Não é aquele resultado que nós curte. Mas São Pedro pegou nós no meio do caminho. Na surpresa aí é foda. Brazuca na chuva. Quero ver não chamar atenção né cara. Olha o gurizado aqui chega passa mal do lado. Eu ando com o carro. Esse aqui me dá um déjà vu. Para quem é das antigas. Quando o 47 estava funcionando ainda. Lembra quando a bateria do 47 estava o ódio. Está tipo da Brasília aqui cara. Está precisando trocar a bateria dela também. E aí você fica naquela sensação. Se eu parar no semáforo e morrer. F. F grandão. Porque como vai fazer. Meu Deus do céu. Lembra quando a bateria do 47 estava ruim. E ele engolinha o caroço no semáforo cara. Nossa. Aí já era. Aí já era. Era empurrar. Não tinha o que fazer não. E aqui dá o medo de engolir um caroço. Carburado você está ligado como que é né. Não tem jeito. Se ele resolver engolir o caroço cara. E aqui ainda fizeram a maldade com esses dois carburadores aqui. Ela está tipo estourando pistão por pistão. Está aquela coisa mais sinistra. Parece que está sem RPM. Olha só mano. Você está doido. Eu que não sou dono do negócio. Já consigo cambiar de boa aqui. Você passa a marcha susta. Brasília tem uma. Sei lá bicho. Você consegue passar a marcha muito de boa. Muito de boa mesmo. Não parece que é. Isso porque eu não sei se ele fez alguma adaptação nesse câmbio aqui. Se está a origem. Porque cara está muito. Muito seda. Olha a primeirinha. Deixa eu parar aqui. Olha. Primeirinha. Segunda. Terceira. Quarta. Nossa. Ré. Você baixa aqui. Ré. Nossa. 47. Você acerta a primeira e a segunda. O resto você vai naquele axômetro. Porque você não sabe se você está engatando a terceira. Ou a quinta. Ou a sétima marcha dele. Que eu vou te falar. É aquele negócio bizarro. Mas o povo vem. Para do lado. Fica olhando. Que saudade que eu estou desse. Desse rolê assim que você dá. E a galera fica babando no carrinho. Nossa senhora. Oh bicho. São Pedro também só veio para sacanear. Olha o Tiagão. São Pedro só foi só moiar o asfalto mesmo. Cara. Puta merda. Eu não acredito nisso não. Mas faz parte né. É bom moiar um pouquinho. Lavar a alma da bicha. Mas gurizada. O que vocês me dizem aí. Dos videozinhos. Que a gente está fazendo aí. Com a MG. Mostrando o passo a passo dos projetinhos audaciosos. Que está rolando aqui na MG. Você é doido cara. Estou gostando de mostrar essas lasanhas para vocês. Olha o som. Olha a engolida de caroço. Em que eu me refiro. Nossa. Não tem jeito não mano. Esses carrinhos antigos. Conquistam o coração de qualquer um. Não tem jeito. Nossa. Eu tenho que passar nessa rampa aqui cara. Nossa. Foi bom Neto. Nunca deu uma ralada no teu carro. Tentei a sua primeira vez né. Pelo menos foi por baixo. E aí. Chegamos aqui na vidraçaria dele. Vamos descer. Vamos dar uma analisada. Quanto que sujou a bicha. Aí nós finalizamos o vídeo aqui para vocês. Olha aí. É. Deu uma chuviscadinha só. Vamos dizer assim né. É isso aí gurisado. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Olha. Olha o som de meio pistão batendo. Tomou. Olha o som de meio pistão batendo. 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 Olha o som de meio pistão batendo.